Galera, vocês já podem ver aí que realmente se trata de uma coisa incrível E assim, o Antonio Urza aí já faz uns anos que eu sigo ele Ele filma aí vários OVNIs Ele é bastante conhecido e olha só galera, que coisa incrível Olha só o que eu filmei, o que ele filmou no mesmo ano Então assim, é algo bastante, é algo muito estranho, entendeu? Olha só esse objeto que eu filmei, aqui tá o objeto Esse é o objeto que eu filmei, fotograma dele Aqui vocês podem ver o fotograma do objeto que o Antonio Urza filmou Entendeu? E olha só, olha só o comparativo, olha só É uma coisa muito estranha, eles são idênticos, entendeu? Eu já tenho um vídeo de objeto idêntico que eu filmei ano passado também, 2017 Com um da Ucrana de 2011 O vídeo tá no canal, e vocês podem ver Eu encontrei esses fotogramas aqui na página do Antonio Urza, entendeu? E eu vi que realmente se trata de objeto idêntico, entendeu? Ao que eu filmei E foi no mesmo ano, entendeu? Eu filmei dia 23 de setembro, 2017 Entendeu? E ele filmou em 2017 também, entendeu? Então assim, é algo muito estranho, olha só Olha só esse comparativo, ó Vocês podem ver que se trata do mesmo objeto, entendeu? O mesmo tipo de objeto, o mesmo formato, entendeu? E vocês podem ver aí nos fotogramas do Antonio Urza Que o objeto, olha só como ele rodopiava Ele não ficava de um jeito só, ele rodopiava, entendeu? É algo muito estranho, entendeu? Ele lembra muito uma sacola, entendeu? Esse objeto, só que não é uma sacola Aqui o meu fotograma, só que não é uma sacola É algo muito estranho, entendeu? Que ele tem uma parte fina Ele tem uma pretuberânciazinha fina E uma mais grossa Vocês podem ver, vocês podem comparar O meu fotograma ali é o que está mais claro, entendeu? O Antonio Urza ali é o... É o outro, entendeu? O meu é o menorzinho ali que vocês estão podendo ver Então, assim, eu fiquei surpreendido, entendeu? Eu estou impressionado De ele ter filmado esse objeto E eu estou filmado aqui também no Brasil No mesmo ano, coisas idênticas, entendeu? E assim, olha só Vocês podem ver que ele é fino, ele engrossa E olha só Vocês podem ver, se trata do mesmo tipo de objeto Aqui, olha só Olha só para vocês verem a posição dos objetos Vocês podem ver, se trata do mesmo tipo de objeto Uma parte mais grossa e uma parte mais fina ao lado, entendeu? O que é muito estranho, entendeu? O que não lembra ser uma sacola, entendeu? Uma sacola, aí a gente filma com uma filmadora Eu filmei com filmadora também, entendeu? A gente pode perceber que é coisa bem similar Muito estranha, entendeu? Olha só E assim, é algo bastante impressionante isso aí, entendeu? Aqui, olha só Vocês podem ver o mesmo tipo de objeto, entendeu? Então assim, eu estou bastante impressionado, entendeu? Por ter filmado assim Em algo idêntico ao que eu não estou no URZ e filmou, entendeu? Porque ele é bastante conhecido, entendeu? É conhecido aí no mundo inteiro, entendeu? Assim, ele tem filmagens extraordinárias E assim, eu ter filmado algo idêntico para mim é muito impressionante mesmo Aqui vão os vídeos do objeto que eu fiz Eu fiz seis vídeos desse objeto, entendeu? Seis vídeos cortados, entendeu? Vídeos curtos que eu fiz E olha só, vocês podem ver, ó Vocês podem ver que é um tipo de objeto muito estranho Olha o que ele Idêntico ao que ele filmou, entendeu? Cara, eu vou tentar pegar ele com um trem Olha galera, olha o objeto, ó Olha só, olha só Ele rodopiava, entendeu? E ele tomava uma direção, olha só Ele tomava uma direção e ele O último vídeo que eu fiz dele, ele sumiu para casa de 100% Cara, isso não é uma sacola, velho Ele foi para onde, entendeu? Olha só como o objeto é estranho Olha só Ele já está entre as nuvens, ó Vocês podem ver, ó Aqui vão os dois últimos curtos vídeos, ó Vocês podem ver, ó Porque ele vai distanciar lá para a espina, olha só para onde ele vai Então é isso aí, galera, entendeu? Impressionante Olha só Então é isso aí, valeu